Já estamos aqui na Vila Matias, em Santos E aqui, cruzando a rua Júlio Conceição A CIDADE NO BRASIL Seguindo em frente, pessoal Vai sair lá no Canal 1, viu? Lá, praticamente, do lado do estádio da Portuguesa de Desportes E aí, meu querido, está devendo hoje É a luta pela sobrevivência, né? Bala no farol É uma balinha que o cara vende Quando não, pede uma moeda Pede um pão É a luta pela sobrevivência A CIDADE NO BRASIL E aqui a Avenida Ana Costa Ana Costa Ana Costa Ana Costa Ana Costa Ana Costa A minha esquerda aqui é a Senador Pinheiro Machado, ou seja, o Canal 1, a minha esquerda E a nossa frente aí é o prédio da CP e também a Avenida Ranjal Pestana, aqui é a Vila Matias e Santos e a Avenida Ranjança A direita aqui, Arena Santos E a nossa frente aí, à esquerda O CT Do Santos Futebol Clube E vamos cruzar aqui a Avenida Dr. Valdemar Leão E vamos cruzar aqui a Avenida Dr. Valdemar Leão 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 Tudo à minha esquerda aqui é o CP do Santos Santos Futebol Clube Que não vai andar bem nas pernas Mas pra você que é Santista aí, o Santos vai melhorar É a fé Aqui pessoal, é o bairro do Jabaquara Vamos subir o morro ali Onde o Jabaquara saindo na Nova Sintra Então vamos dar uma subidinha aí pelo morro Pra ficar capaz de chegar em casa A Avenida Dr. Valdemar Leão 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 A Avenida Dr. Valdemar Leão